A gente colocou na nossa cabeça que o importante, nesse momento, não era simplesmente só pensar na medalha. Porque toda vez que a gente entrava em uma competição, falando, não, a gente precisa ganhar, nunca dava certo. Você tem uns machucados aqui, o que é isso? É, isso daqui foi antes de começar a competição, foi uns 4, 5 dias antes, que a gente fez um treino um pouco mais pesado e acabou abrindo. Você é um atleta com apoio dos militares, das forças armadas? Eu faço parte da Força Aérea Brasileira. A gente dá um apoio de grana? Sim, também dá apoio de grana. Você tem patente? Sim, sou terceiro sargento. Bater continência é uma exigência? Uma correção, prestar. Mas é uma exigência? Não, é um modo de você, eles falam, se você quiser se expressar prestando continência, tudo bem, se não... Você já deu tiro, já pegou em armas? Não, ainda não, mas eu pretendo, eu gosto bastante de armas de fogo. Tóquio? Eu acredito que sim, é um objetivo nosso, estar participando das unidades de Tóquio. Vai ser já o momento que a gente vai estar com uma idade um pouco mais avançada e a gente sabe que a idade no esporte faz bastante diferença. A verdade é que você quase desistiu da ginástica? É aquela transição, né, quando você é criança para adolescência, que você acha que você está certo de tudo e que você quer curtir sua vida. O grande objetivo meu é conseguir criar novos polos de ginástica para divulgar mesmo. Quem é mesmo da ginástica nunca acreditou que um dia o Brasil ia ter uma medalha olímpica, nunca ia estar com uma equipe numa final. Se você não fosse ginasta, você seria o quê? Um pequeno palpite, talvez eu seria veterinário, porque eu gosto muito de animal. Na verdade que você é perfeccionista? Muito. Já teve chance de ver a série que te garantiu a prata? Já. Eu pegar, assim, olhar no celular, parar e ficar observando, ainda não. Um dia, mais pra frente. Agora é o momento de relaxar a cabeça, pegar e observar, né, porque observar principalmente os erros que a gente cometeu para mudar para o futuro.